Sou um caçador de tesouros há cerca de um ano, e nesse ano eu não encontrei nada de muito valioso. Mas eu descobri que a experiência e um bom detector são fundamentais para ter bons resultados. E falando nisso, no último mês eu recebi o mais novo detector de metais, o Manticore, que é um dos melhores aí do mercado. Com ele e a minha habilidade única de caçador de tesouros, eu encontrei tudo isso. Está o 11 aqui, nem por cima. Opa, saiu. Ai, galera, o anelzinho. Ai, pessoal, eu acho que é o gold, tá? Ai, galera, eu acho que eu achei o gold, cara. Será, cara? Meu Deus. É agora, pessoal, o sinal é ótimo. Vai ser alguma coisa top. Ai, galera. É o gold, cara. É o gold, galera. A marcação ali, ó, 750, galera. É o gold. Que coisa linda. Ai, eu vou chorar, né? Vou chorar bem maluco aqui, variando bastante. Está aí. Agora deu 58, 60. Vamos ver. Ai, galera, olha isso. Meu Deus, cara. Está pesado, galera. É ouro, pessoal. Ai, achamos ouro, galera. Meu Deus. Não se engane, isso foi fruto de muitas horas de caçadas, mas que no fim valeu muito a pena. E aí, meu Deus é o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e! Se engane, nossa, é o e o e o e com o e o e o e o e o e ?